Hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 8 do livro de provérbios. Nós vamos estudar provérbios 8, 1 a 36. Depois de termos visto nos capítulos 6 e 7 e no final do capítulo 5 uma série de advertências, de instruções e de precauções que nós devemos tomar, que todos nós devemos tomar e não apenas os jovens, precauções que devem ser tomadas em relação à sexualidade, nós vamos agora para os capítulos 8 e 9 e aqui nesses capítulos nós vamos entender a proposta desse livro. O que teremos agora diante dos nossos olhos são ensinamentos que destacam a sabedoria. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia e acompanhe conosco os próximos programas e acompanhe conosco esse programa. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos conhecer em detalhes o valor que devemos dar à sabedoria. E ao estudarmos detalhadamente esse texto, nós temos esse título para resumir o capítulo 8. O título para o programa de hoje é A personificação da sabedoria. Eu repito, a personificação da sabedoria. Esse é um capítulo com a personificação da sabedoria desde os primeiros séculos da era cristã, sendo encarado dessa maneira. Ele tem sido interpretado, então, cristologicamente. Isso quer dizer que a sabedoria personificada aqui, muitos e a grande maioria dos intérpretes entendem que ela está retratando o próprio Cristo pré-encarnado. Como nós já mencionamos anteriormente, é Cristo visto como a sabedoria de Deus. Ao estudarmos alguns textos do Novo Testamento, como por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 18, Hebreus 1, 1 a 3 e Apocalipse 3, 14, Certamente nós vamos perceber as semelhanças desse capítulo com essas passagens neotestamentárias. Cristo é tudo antes e depois, porque, sem ele, nada do que foi feito se fez, conforme nos diz o evangelista João, no capítulo 1, versículo 3 do seu Evangelho. Portanto, tendo Cristo como a própria sabedoria divina, podemos estudar esse capítulo ouvindo a voz do Senhor Jesus a nos instruir. Pense você que você está ouvindo palavras do Senhor Jesus, porque ele é a personificação da sabedoria. Então, ao refletirmos sobre esse conteúdo, em síntese, o capítulo 8 de Provérbios nos diz o seguinte, Na personificação da sabedoria, podemos ver como Cristo nos estimula a vivermos corretamente. Eu repito, a síntese do capítulo 8 de Provérbios é esta. Na personificação da sabedoria, podemos ver como Cristo nos estimula a vivermos corretamente. E, nesse texto, nós encontramos cinco aspectos da personificação da sabedoria. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto da personificação da sabedoria é darmos ouvidos ao seu convite pessoal. Versículos 1 a 11. Me permita ler esse texto. Escutem. A sabedoria está gritando. A compreensão está chamando com voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Ela está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Olha, eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem. Escutem todos, pois eu digo coisas importantes. Tudo que é certo, eu digo. O que eu digo é verdade, pois eu odeio a mentira. Tudo que eu afirmo é verdadeiro. Nada do que eu falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceitem os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento, aceitem ele em vez de ouro puro. Versículo 11. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Querido amigo, querido amigo, que palavras, que apelo, que convite precioso. Agora, imagine tudo isso sendo dito pelo Senhor Jesus. Ele chamando a nossa atenção para que possamos ouvir a sua voz. As portas da cidade é uma frase muito interessante nesse texto, porque naqueles dias do Antigo Testamento, eram as portas da cidade os locais onde os juízes julgavam as causas do povo. Ali, então, deveria haver muita sabedoria para que a justiça fosse aplicada corretamente. Ali, estava a sabedoria gritando aos homens para que se tornassem cada vez mais sábios e entendidos. Ali, os juízes, os simples e até os loucos tinham oportunidade de debater. A palavra simples ocorre tantas vezes nos capítulos 6 e 7, e aqui é empregada num sentido pleno, bem completo do seu significado. Isso é, a palavra simples se refere a pessoas sem grande maldade, despojadas, de malícia, quase que inocentes. Uma outra palavra usada também, muito claramente aqui, são os loucos. Esse é um termo também usado em muitas vezes, em 1.22 nós já usamos, em 3.35, e enfim, durante todo o livro de provérbios, essa palavra, que é uma palavra dura, ela é usada várias vezes. E aqui significa, aqueles que não têm agudeza de espírito, eles não conseguem perceber bem as coisas. A todos, a todos. Inocentes, loucos, sem entendimento, sem juízo, a todos. Você, querido amigo, tem entendido que você é uma pessoa sábia? Você deve ouvir o Senhor Jesus. Você, meu querido ouvinte, tem entendido que você muitas vezes não consegue discernir certas situações? Você é convidado a ouvir a sabedoria, isto é, a ouvir o Senhor Jesus Cristo. A sabedoria fala de coisas excelentes, e os seus lábios só falam de coisas retas. Aprendemos, então, uma vez mais, e de uma vez para sempre. Não há meios ou modos de substituir a sabedoria, ou não há meios ou modos de substituir Jesus em nossas vidas. Por quê? Porque a minha boca fala, proclama a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Essa é a palavra do Senhor Jesus no versículo 7. Afinal de contas, lembra-se que Pilatos já perguntou para Jesus o que era a verdade? Sim, a verdade é muito bem tratada. É uma, vamos imaginar, uma senhora bem vestida. Verdade que não maltrata a vida de alguém. Verdade indica o caminho certo. Verdade é a maneira correta de viver. E o Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 8, agora de Provérbios, capítulo 8, lemos o seguinte também. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta ou perversa. Todas as palavras são retas para quem as entende e justas para aqueles que acham nela o conhecimento. Aceitem o caminho da verdade. Aceitem o ensino da verdade. Essa é a palavra final lá no versículo 10 e no versículo 11. Na verdade, o que o Senhor Jesus, a sabedoria encarnada, está dizendo é que nós devemos considerar a sabedoria como joias de grande valor. Nada pode se comparar a ela. Então, o convite para nós é que nós ouçamos, tenhamos os nossos ouvidos atentos às palavras do Senhor, às palavras da sabedoria. O segundo aspecto da personificação da sabedoria é considerarmos o temor do Senhor como caminho correto para a liderança. É, em alguma maneira, eu e você estamos liderando alguém e a maneira pela qual devemos viver é considerar o temor do Senhor. Eu leio os versículos 12 a 16. Eu sou a sabedoria, eu tenho compreensão, conhecimento, eu tenho juízo. Temer o Senhor, veja o versículo 13, é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra governam com o meu auxílio. Querido amigo, com certeza, é através da palavra de Deus, é através da palavra de Jesus que nós temos sabedoria para dirigir aqueles que estão ao nosso lado. Qual é a liderança que você exerce? Você é alguém responsável por um setor na sua firma? Você é responsável por alguma atividade na sua igreja, na sua comunidade? Você é o pastor da igreja ou um líder dentro da igreja? Você é um pai de família? Você é uma mãe de família? Quer queira, quer não, nós temos sempre alguma autoridade sobre alguém. E com certeza, nós temos alguém que é autoridade sobre nós, para que possamos liderar corretamente. Para que possamos também nos submeter corretamente aos nossos líderes, nós temos que pegar esses princípios aqui, colocados nos versículos 12 a 16 do capítulo 8 de Provérbios, e internalizá-los, agora, eu queria chamar a sua atenção, principalmente para o versículo 13. Temer a Deus, temer a Deus é odiar o mal. Ora, isso quer dizer o seguinte, que a sabedoria, como nós já tínhamos visto lá no primeiro capítulo, O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, isso quer dizer que quando nós somos sábios, nós estamos paralelamente temendo a Deus. E temer a Deus, como já mencionei algumas vezes, para mim, a maneira mais fácil de explicar é levar Deus a sério. Levar Deus a sério é ter consciência da presença de Deus no nosso dia a dia. Quando nós consideramos o temor do Senhor como o caminho correto para a liderança, então, nós vamos honrar temendo o Senhor. Quando eu estou consciente de que o Senhor está me vendo no meu dia a dia, me orientando, me ajudando, então, eu consigo liderar conforme o Senhor quer. E qual é a maneira pela qual o Senhor quer que nós lideremos? Veja bem, são princípios de sabedoria. Se você olhar nas páginas dos evangelhos, com certeza você vai perceber que a liderança que o Senhor quer que nós realizemos é uma liderança servil. Eu lidero através do serviço. Quando eu sirvo o meu próximo, quando eu sirvo o meu grupo, eu estou liderando. Isso, então, é liderar no temor do Senhor. O terceiro aspecto da personificação da sabedoria é considerarmos os benefícios oferecidos pela própria sabedoria. Isso é, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 17 a 21. São versículos muito claros. Dizem assim, Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Eu tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça, E o que eu ofereço, vale mais do que o ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade, e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam, e enchendo as suas casas de tesouros. Querido amigo, é interessante percebermos que, nos dias de hoje, Muita gente, muita gente, está procurando o quê? Prosperidade, saúde financeira, saúde física, um bom estado psicológico tranquilo. Agora, a palavra de Deus diz que, quando nós procuramos, quando nós amamos a sabedoria, Quando nós amamos o Senhor Jesus Cristo, Ele vem com recompensas para cada um de nós, Que o temos procurado com seriedade. Agora, é interessante que, no versículo 19, ele diz o seguinte, Que quando nós procuramos a Ele, como sendo a própria sabedoria, Ele oferece coisas mais valiosas do que o ouro, Ou do que a prata mais pura. Portanto, isso indica o seguinte, Querido amigo, eu peço que você preste bem atenção, Toda essa nossa atividade, em querermos nos enriquecer, Em querer dar boa vida para a nossa família, Tudo aquilo que você fica trabalhando para obter, ganhar, possuir bens, Tudo isso não é comparável à vida que o Senhor quer que nós tenhamos, Que é uma vida de sabedoria, de temor ao Senhor. Veja que o mundo nos apresenta, então, esses atrativos, Uma boa poupança, uma boa riqueza, Uma conta bancária bem recheada, E muitos procuram, vivem para isso, para conseguir isso. Quando, na verdade, o que deve nos atrair, é a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza está em amar aquele que nos ama. Veja o início do versículo 17, Eu amo aquele que me ama. A minha pergunta para você, nesse momento, é Você ama a Jesus Cristo? A quarta maneira de percebermos a personificação da sabedoria É considerá-la como o arquiteto de Deus. Mais uma vez, nós temos nos versículos 22 a 31, Uma grande descrição, que nem haverá tempo, Mas, nós, eu quero te simular, Que você leia esses textos, esses versículos, Não haverá tempo de nós lermos agora, no programa, Porque é toda a obra da criação, Sendo feita através dessa sabedoria. Quando nós consideramos a sabedoria de Deus, Como o Senhor Jesus Cristo, Então, isso se encaixa perfeitamente. Deus criou tudo, através do Senhor Jesus Cristo. A própria Bíblia diz, nós já mencionamos, Que nada do que foi feito, Sem ele, Se fez. Isto é, Através de Jesus, O próprio Senhor Deus, Criou os céus e as terras, E tudo, 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 O que neles há. Portanto, Mais do que nunca, Se nós temos alguém, Que nos ama de tal maneira, Que veio e deu a sua vida por nós, E que é o Criador, De todas as coisas, Qual é o nosso raciocínio mais sábio, Mais inteligente, Com discernimento, Nós devemos entregar a nossa vida a ele, Para que possamos experimentar, Tudo aquilo de bom que ele tem, Para nos dar. O meu estímulo a você, Querido amigo, Você que talvez ainda, Não se entregou completamente a Jesus, É que você, Experimente, A sabedoria do Senhor Jesus, Experimente a presença do Senhor Jesus, Na sua vida, Valorizando, Aquilo que ele valoriza, E sendo dirigido por ele, Através do seu espírito, Chegamos ao final do programa, E o quinto aspecto, Da personificação da sabedoria, É atentarmos, Para a felicidade, Oferecida, Por ela, O versículo 32 diz assim, Moços, escutem, Façam o que eu digo, E vocês serão felizes, Aquele que me ouve, Será feliz, Pois quem me encontra, Encontra a vida, E o Senhor Deus, Ficará contente com eles, Versículo 36, Mas quem não me encontra, Prejudica-se a si mesmo, Todos os que me odeiam, Amam a morte, A pergunta, Para refletirmos, Sobre esses versículos, É muito clara, Você ama o Senhor Jesus, Ou você ama, A morte, Porque amar o Senhor Jesus, É amar a sabedoria, É amar a vida, Se você não aceita, Essas palavras de Jesus, Se você não aceita, Essas palavras de sabedoria, Você está, Amando a morte, E a morte aqui, Não é morte física, É morte espiritual, Querido amigo, Que Deus lhe dê condições, Para você fazer, A melhor escolha, Escolha Jesus, Um grande abraço, Deus te abençoe, E até o próximo programa, Eu vou te abençoe, 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 Eu vou te abençoe,